Oi Pumazada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, nós chegamos a 100 mil Nós somos 100 mil agora, gente do céu Ai, qual que eu vou fazer? Me desse jeito Nossa, eu tô tão feliz, mas tão feliz Vocês não imaginam o quanto que eu tô feliz Nossa, gente, eu não consigo imaginar Nós somos 100 mil, é muita gente Eu, ai, eu tava esperando até agora Pra fazer vídeo pra vocês Ai, qual que eu faço? Me desse jeito Eu tô muito feliz, muito obrigado, muito obrigado por qua Muito obrigado por cada um de vocês, gente Cada um de vocês que se inscreveu Cada um de vocês que compartilhou Cada um de vocês que ajuda Cada um de vocês que curte Cada um de vocês que assiste as propagandas chatas Muito obrigado, gente do céu Eu tô me sentindo Assim, feliz de uma maneira que eu não sei explicar E agora nós somos 100 mil Gente do céu, nossa, eu tô muito feliz Mas muito feliz mesmo Ai, que feio Eu parecia chorando aqui, né? Mas não tem como, gente do céu Eu tô muito feliz de verdade Nossa, é muita felicidade Agora nós somos 100 mil, gente do céu Nós somos 100 mil, é muita gente Nossa Eu moro na cidade de 4 mil habitantes Eu não consigo imaginar 100 mil pessoas É muita gente Vocês imaginam a dificuldade que a gente passa pra chegar até aqui Vocês imaginam a dificuldade que a gente passa pra conseguir fazer o canal crescer Faz quase 5 anos que eu tenho o canal Agora que foi chegar a 100 mil Então é muita coisa que eu passei São 600 vídeos São 600 vezes que eu falei oifo basado pra vocês É muita coisa, gente do céu Será que um dia a gente consegue chegar a um milhão? Junto comigo eu tenho 100 mil pessoas que são abençoadas Eu sou muito, muito grato a todos vocês, gente Muito obrigado mesmo Ai, eu já sou feio, descabelado, chorando na internet Fico que nem um ruto cruzeiro Ai, gente, vocês acreditam que agora a noite chegou até a destemperar a minha barriga? Eu fui no banheiro 4 vezes já Que eu não conseguia Eu não ia conseguir dormir hoje se eu não visse 100 mil Mas graças a Deus nós somos 100 mil, né, gente? Muito obrigado Eu não sei quantas vezes eu tenho que falar muito obrigado pra vocês Gente, eu não vou conseguir fazer um vídeo assim pra vocês agora Porque eu tô feliz de verdade, não tem como Eu não consigo parar de chorar, meu Deus Gente, eu não consigo Mas muito obrigado, meu, muito obrigado Então até amanhã Eu vou entrar 6 horas dessa sexta-feira 6 horas da tarde Eu vou entrar ao vivo Eu espero todos vocês lá comigo Daí eu vou responder perguntas de vocês Daí eu vou conversar mais um pouco Tomara que eu não choro amanhã Porque senão como que eu vou ler Eu já não enxergo direito Com lágrimas dos olhos não dá certo Mas muito obrigado do fundo do meu coração Por cada um de vocês que acreditaram em mim Eu quero vocês sorrindo sempre, gente Sorrindo sempre Se for pra chorar Eu quero que vocês chorem Igual eu tô chorando hoje De felicidade Muito obrigado Mas obrigado mesmo Do fundo do meu coração Vocês não imaginam o quanto que eu tô feliz Eu espero que Deus me dê criatividade Pra fazer vocês sorrir sempre que eu conseguir, tá bom? Muito obrigado, gente De coração mesmo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau